Estive 18 anos na prisão. Eles queriam muito, gostavam muito de ver a cara de sofrimento dos presos. Tortura. E eu ou arranjava uma expressão assim, desprezível para eles, ou então fazia assim, mesmo que espancado e bárbaramente torturado, sempre boca assim. Com choques elétricos, com gases asfixiantes, não eram mortais. Eram suficientes para atormentar, não é?